Fala galera, Vídeo e Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez o mesmo vídeo de CODWZ aqui no canal A partidinha de hoje aí foi bem interessante, tava jogando com um pessoal que jogou bem, afinal foi bem tenso, cara, foi bem tenso mesmo Então assiste aí pra você saber se eu ganhei ou não, deixa aquele like pra fortalecer e se inscreve no canal Se você é novo, tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, beleza? Então fiquem aí com o vídeo Bom, então vamos lá, minha terceira, primeira partida aqui da terceira temporada do CODMW, do CODWZ também Vamos nessa, algumas coisas foram mudadas, né, como por exemplo o preço da caixa de armamento, né, não, mais 8.500, agora 10.000 Tanto pro modo solo quanto pra qualquer outro modo também foi introduzido Pra onde é que vocês foram? Pra lá? Vamos lá então Nossa, os caras marcaram um monte de bagulho e eu fiquei confuso, pra onde vocês vão, velho? E colocaram também esse quadrão de 4 pessoas agora, né, como vocês podem ver eu preferi procurar aqui o de 3 pessoas Porque, se eu não me engano, na época que lançou a temporada só tinha um de 4 pessoas e o solo, né, depois colocaram esse também de volta Mas como eu jogo solo, cara, eu prefiro jogar com 2 aleatórios do que jogar com 3 aleatórios, né Porque sabe como é, aleatório é aquela beleza, você vai cair aqui, velho? Então vamos cair juntos, acho que nós temos mais chance de sobrevivência Um abulute do outro, mas um fortalece o outro na hora da treta também, sabe como é Ah, Vini, mas por que isso, já que você... Hum? Tá bom, chega aí, peraí, brother, peraí Chega aqui pra fortalecer Cara, caiu lá de cima, beleza, faz parte Assim, por que que eu não jogo modo solo, então, já que eu prefiro que eu não tenho com quem jogar, por exemplo Cara, eu acho o modo solo muito parado, velho, eu acho muito chato, muito camperado E por que? Ó, tem um cara fazendo missão ali também, é bom a gente ir lá Mas vamos lá, velho E hoje ele... Ufa, tem gente, tem gente Caraca, eu vou morrer Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui Tem gente aqui, tem gente aqui Entra comigo aqui Caraca, tinha um cara bem ali, mano Tô com essa merda dessa Uzi E eu acho muito parado, velho Os caras saem parando nos cantos Opa Foi paraquedas isso ou não? Os caras saem parando nos cantos, o final é completamente camperado E eu achei isso meio chato, tá ligado? Opinião mesmo Opa Tentar fortalecer, calma, calma Lá de cima, né? Ah, lá de cima não tem nem como Hum, lá não vai dar, velho Tentando ficar aqui na partidinha Opa Um lagou A Uzi é muito ruim, minha mira tá uma merda Quebrei Derrubei um Quem foi que te matou? Pior que não vai dar pra me chegar aí, né? Vou tentar pegar Sei lá, uma arma aqui Tá vindo ele Tá vindo, ele vai vim Vai vim, vai vim Ele tá por aqui Peguei um Quebrei o outro Calma, velho Beleza Sorte, cara Nossa senhora Achei que não ia morrer aqui Foi o cara que matou esse? Boa É, esse espadrão já foi O cara tá se comunicando Eu não vou nem mutar ele Porque é bom que ele passa as calças Ele não tá me escutando, mas É bom que ele passa as calças Vou marcar aqui pro brother Vou dropar mais uma também Os caras tão precisando, né? Vamos lá Ah, uma coisa que eu não disse também É que eles adicionaram várias armas, né? Removeram algumas Mas adicionaram várias armas ao Ao jogo agora Então, por exemplo Você pode encontrar no chão Armas que você Ó, essa daqui, por exemplo Acho que eu vou até pegar Armas que você não Não conseguia achar, né? Por exemplo O Han 7 você não achava facilmente Só caixas muito específicas Você não encontrava também Como essa daqui, né? Essa daqui é uma arma Que foi adicionada agora Ao modo aqui Então isso é bem interessante, cara Porque Tem várias outras armas agora Que a gente pode encontrar Mesmo sem Sem pegar a caixa de armamento, né? Que aumentou o preço Isso é bem bacana Tem MP5 lendária também Não sei se é lendária Tem MP7 lendária Tem vários outros tipos de armas também Vou pegar munição aqui, ó Munição, beleza Eu tô com Ah, tá Achei que eu ainda tava com a bazuca Beleza Uma coisa, por exemplo Que eles mudaram Não mudaram, né? Adicionaram Foi a Uzi, cara E tiraram o MP7 padrão Antes tinha bastante MP7 Que era uma das melhores armas Que você podia encontrar, né? Só que eles tiraram ela Deixa eu subir aqui E adicionaram a Uzi Que é uma arma bem ruinzinha Ó, o MP4 aí é boa, velho Talvez eu pegue ela Acho que eu vou pegar O MP4 é muito boa E a Uzi E a Uzi E a Uzi é bem ruinzinha, né, velho Olha aqui mais uma Que eles colocaram Aparentemente É uma Dragunov Eu não gosto da Dragunov Aqui nesse modo Mas pra quem curte Aí é legal Ver que colocaram ela também Eu não peguei isso Porque eu achei que os caras Precisavam mais que eu, né? Eu tô com quatro já Os caras não pegaram Então peguei ali Vamos lá Vamos fazer essa missão Peguei caixa de munição Lá Que barulho foi esse Que os caras marcaram Tô sem Eu não tava com nenhum Uma bagulha de campo, né Habilidade de campo Peguei ela aqui Beleza Deixa eu pegar essa aqui Também que eu não tô com nenhum Essa missão aqui é bom Que não pega dinheiro Também já pega arma Sei lá Se tiver uma arma melhor aqui Já pega, tá ligado? Ó, não tem Tem uma sniper É uma car, né É uma car Que mira é essa na car? Hum Ah, eu sei que mira é essa Não tem zoom Vamos ir tomando cuidado E inclusive também, ó Vai cair a classe logo, logo, né Aí dá pra gente pegar Nossas classes aí E já pegar o Ghost Pegar também o Heartbeat Sensor O bagulho mais legal desse jogo Não é legal, né Mas é importante Cara, é muito bom O Heartbeat Sensor, velho É importante colocar em todas as suas classes Vamos lá Vamos pegar essa missãozinha aqui Vamos lá Pegar aqui Beleza Peguei Tem mais blindagem aqui E a nossa Clássica E ir lá pro meio Lá Lá na parte dos trens Não é? É, bem perto ali Dá pra nós ir lá Bom, dá pra gente fazer a missão aqui E depois ir na caixa lá, né O ruim é que essa missão Aparece pra todo mundo Que você tá fazendo, né Uma luz Puta luz amarela em cima Acho que é mais interessante A gente pegar a classe primeiro Deixa eu ver aqui É, então Exatamente o que o cara falou Se tiver só uma caixa Acho que tá meio safe Por aqui Mas tá longe da safe lá Mas vamos pegar essa classe aqui Peguei aqui minha classe de M4 Que é bem interessante também M4 é uma beleza, né Velho É a melhor arma do jogo Mas é disparada Eu vi gente, inclusive, falando Pessoas que não tem o jogo Comprado, né E não conseguiu desbloquear a Han 7 Por exemplo Que fala que a Han 7 é melhor, mano Não vai fazer essa missão? Seria interessante isso Mas eu vou de bazuca, cara Acho que eu vou de bazuca Pra destruir esses puto de veículo E eu vi, gente É aqui a missão? Ah, é aqui, ó Não aperto Eu vou comprar primeiro Alguma coisa aqui Comprar um UAV pra nós Comprei um UAV O cara mandou um agora Vamos fazer essa missão rapidinho A gente vai ter que correr já Só vamos Beleza, chegando aqui Mudou umas paradas Vamos nessa Não tá bem longe da Atleta Não vai precisar disso Ah, então Eu não tenho dinheiro pra isso Vai, vai, vai Beleza Eu já consigo pegar Vou pegar aqui um Se vai pro Revive Não vai ter que correr, mano Não vai ter que pegar Aquele caminhão ali Agora Vou pegar aqui o O carro Não dá pra entrar, mano Só por cima aqui, ó Como a gente fez Várias missões Dessas de captura, né A gente já sabe Um monte de safe, ó Vai fechar ali Aí depois dali Se a gente fizer mais uma Por exemplo, dessa de capturar Uma bandeira A gente vai saber A próxima sei É aqui que não vai ficar Então vamos lá Eu vou dropar dinheiro aqui Pro mano comprar o self Dele também Pera aí Vou dropar aqui, ó Pega aí, velho Pra você comprar teu self Depois Aí, ó Mais dinheiro Vou nem pegar Pro mano pegar E comprar o bagulho dele Mas ele correu lá na frente Não tá pegando Gente Beleza Deixa eu ver Um Tá Tem dois Um ali Acertei ele lá Vazei Que isso, mano Achei que tinha tacado Deixa eu pegar esse dinheiro aqui Vai Senão o mano vai deixar aqui Não vai ficar sem Ah, vou ter que usar mais uma placa Tem um cara aqui embaixo, inclusive Cuidado aí, meu brother Vou tacar uma bazuca lá Taquei lá Acertei Tá mais uma É, agora ele saiu de lá Bom, tem um cara aqui pra esquerda E outro que foi por ali, né Deixa eu ver Ficar aqui com essa mira Ai, que susto, mano Quem foi? Caraca, que susto, velho Ajuda aqui, ajuda aqui Ajuda aqui Valeu, mano Onde é que esse cara tava? Eu achei que ele tava do lado de fora, cara Que merda Vou pegar aqui as plaquetas dele Será que o puto me derrubou, né Tá nessa direção, cara, velho Acho que ele tá por aqui Bom, não é ruxar, hein, mano É três contra um, pô Então, então, vamos lá Só vamos Deixa eu mudar aqui de mira Vamos lá Ah, o brother pegou Nice Os caras tão jogando direitinho Acho que tem cara lá na torre, velho Hum, exatamente Tem uns cara de torre, mano Isso é uma merda, cara Espero que os caras não vejam a gente indo Inclusive eu tô sem sniper Aqui Pegar, dá pra pegar Derrubei Vai cair, vai morrer Morreu, beleza Derrubei Nice O cara manda bem Vou vir aqui junto com ele Tô falando como se eu estivesse me comunicando com os caras, né Mas não, não é Tô me comunicando com vocês aqui do vídeo E o cara tá mandando a call, velho Isso aí que é importante Não tem como eu falar junto com ele Mas a gente vai escutar a call E não tenta fazer a partida Tá aí em cima Não sei se ele tá ali, não O cara atirou lá, mas não vi Será que ele veio nessa casinha? Hum, ali Pera Ah, não deu pra ver Ele passou, ele passou Vai dar pra ver aqui da frente Passou direto, né Ele vai vir, ele vai vir Ah, ele foi pra lá Não, dá pra atirar O cara tá fazendo zigue-zague Eu não sei se é uma boa atirar, não Bom, tamo indo aqui pra safe, então Vamos lá Eu peguei ali uma Essa joker que tava no chão, né Que vai ser interessante Talvez se os caras pegarem veículo Dá pra pegar eles mesmo a distância, né Pode ser que tenha gente aqui dentro Mesmo que esteja de gosto, né Vamos ver Vem aqui junto com o mano Ninguém? Aparentemente ninguém Ali É, o cara lá Acertei Nossa, roubei aqui Desculpa aí, parceiro Desculpa aí Eu dei um tiro no cara O cara morreu Foi mal Bom, a safe vai fechar mais ou menos aqui Por enquanto ninguém Mas pode vir gente daqui, né Velho Tem que ficar esperto Deixa eu ver Não, aqui ninguém Eu acho que não tem ninguém pra trás da gente Só que a gente tem que ir pra safe agora Não exatamente agora, né Mas lá pra frente, lá Daqui não vai ter ninguém Beleza, estamos chegando no final aqui já Estamos Rotacionando pra safe Vai chegando no final Você vai começando a ficar tenso, mano Não tem nem como Além do mais Opa Tem gente, tem gente Sim, sim Estamos na área de segurança A batalha está chegando Tá vindo pra cá Tá vindo pra gente ali Dá uma olhada Ninguém Opa, que susto Tem um cara aqui em cima Tá dentro dessa casa Pior que eles vão ter que pular Que não é safe Vamos ficar aqui Exatamente aqui Porque na hora que os caras vêm pra cá A gente pega eles Ó, lá em cima Ali em cima Nossa, quase peguei Beleza Acertei ele Tem mais, tem mais Tá ali Não vai ter que vazar Não vai ter que vazar Que merda, mano Não me mata Não me mata Não me mata Não me mata Tô vivo Meu amigo Cura, cura Caraca, quase que eu morri Mas deu um dano Nos caras lá Top 10 agora Peraí Tem gente aqui em cima Não vai ter que Não vai ter que Rotacionar Pegaram Beleza Tentar vir por aqui Salvamos Salvamos Sobe, velho Aqui Pegaram 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 o cara daqui Hum, ali Peguei aquele Deixa eu finalizar Beleza Vixe, dá onde? Dá onde, brother? Não consigo ver Não tenho visão Não tenho visão do cara Agora é triste, velho Porque o cara que matou ele Eu não sei onde ele tá Tá ligado? Tem gente lá Não Ah, que merda, mano Bosta, cara Ele tá ali Atrás ali Só esperando Putz É isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Chegamos aí Em terceiro lugar, velho Caraca Fomos bem até Conseguimos aí 4 kills Partidinha meio Meio devagar Mas é isso Primeira partidinha aí Da terceira temporada Até o próximo vídeo Então até mais Fui 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 Tchau O que é isso?